Oi, estou aqui sentado na frente. Boa tarde, tudo bem? Paulo Pacheco. Eu estive na primeira coletiva do Masterchef em 2014. Entrevistei, Ana Paula Padreira era um bebê, assim, o Jacan tinha acabado de nascer, né? Falei com o Paulo Carosella, com o Henrique Fogaça, com o Eric Jacan também. E foi uma experiência incrível, vocês sem saber direito o que seria o programa. E dez temporadas depois, estou aqui de novo, vendo o quanto que esse programa mudou a televisão brasileira. Apesar de muita gente falar que a Band virou só canal do Masterchef, faz Masterchef direto. Mas é um programa que tem uma cara, é a referência de gastronomia na TV brasileira. E conseguiu isso numa Band e não numa emissora de maior audiência. Queria saber de vocês, assim, de cada um de vocês, o que o Masterchef representou. Até para o Rodrigo que chegou agora, né? Mas como participante, como convidado. A Helena que também é um pouquinho menos novata. O Jacan que virou uma celebridade brasileira. E para a Ana Paula que está contando histórias no entretenimento agora também. E para a Marisa também. O que o Masterchef, como o Masterchef mudou a trajetória de cada um de vocês? Como mudou a trajetória de centenas e centenas de participantes que tentaram participar e conquistaram também, né? Um lugar. Obrigado. Começo? Tudo que você disse é muito coerente, é muito interessante. De verdade, a gente não sabia. Eu comecei, eu abri essa cerimônia hoje dizendo que a gente não tinha ideia de que podia sonhar grande. E hoje o Masterchef é uma referência mundial em qualidade deste produto específico. Tanto que a Marisa foi lá mais para falar do que para ouvir. Ela ficou surpresa com isso. Todo mundo queria ouvir o que é o Masterchef Brasil. E aconteceu porque a Band teve coragem de fazer isso. Quando eu cheguei, era um produto, era um formato internacional. Eu levei um susto quando eu fui convidada para este formato. Eu estava há um ano fora da TV, eu não deixei o jornalismo para migrar para o entretenimento, eu deixei o jornalismo, ponto. E quando veio este convite, eu acho que eu prestei atenção nele justamente porque não era mais do mesmo. Não era para fazer jornalismo de uma outra maneira, em outro lugar. E eu tive muitos convites desse tipo. Era para fazer um produto que a TV aberta não se arriscava a fazer. Que a TV aberta não tinha coragem, a TV aberta achava que não colava. E eu tenho certeza de que naquele momento a audiência brasileira, que já tinha um pouco mais de dinheiro para conseguir planejar o que ia comer, e que gosta de game, gosta de competição e que adora personagens, eu olhei aquele formato e falei, isso é bom, isso parece com o Brasil. E está na hora de fazer isso. Que coragem a Band está tendo. E eu achei que eu não podia não ter a mesma coragem que a pessoa que me convidou estava tendo. Porque seria apenas falta de coragem. Para que eu vou embarcar em uma aventura nova tão diferente? Eu falei, eu vou embarcar nessa aventura nova tão diferente. E eu acho que a gente se complementou, eu trouxe um bocado da minha credibilidade acumulada para o programa. Então a gente pôde ir nos parceiros comerciais e dizer, olha, o elenco é muito bom. Até a Ana Paula Padrão está aqui. O chefe, um dos chefes naquela altura do campeonato mais reconhecido do Brasil, já canta aqui. Foi muito audacioso o início. Mas pagou, não pagou? Então quando dizem, ah, Masterchef, a única coisa da Band, mais do mesmo, sabe o que é isso? Isso é inveja, amigo, de quem não teve coragem de fazer a mesma coisa. Bom, para mim é uma mudança grande de carreira. Eu tenho 20 anos de televisão e 10 anos dedicado para o Master. Então a minha vida toda, metade da minha carreira tem um protagonismo, mesmo eu fazendo outros projetos, tem um protagonismo importante do Masterchef. Eu fui uma pessoa que comecei no programa Caçando Talentos. Foi quem cacei o Fogaça, a Paola, quem ajudou o Patrício Dias a fazer a implementação do formato internacional no Brasil. Então nós chegamos num momento em que o Brasil precisava de coisas diferentes. A Band, como bem disse a Ana, é uma emissora de vanguarda, de investimento, de apostas. E a gente, eles acreditaram na gente e deixaram a gente trabalhar. E eu sou muito grata pela Band, porque eu faço esse programa há 10 anos, em escalas de responsabilidade diferentes, mas estou nesse fronte há 6 anos, como diretora geral e todo mundo compra nossas ideias, nossas apostas. E eu acho que isso é fruto de uma entrega de todo mundo. A gente realmente está há 9, há 10 anos praticamente no ar e a gente ocupa uma boa parte do prestígio da gastronomia brasileira. A Band coleciona essa possibilidade de ter um reality show de gastronomia que tem muito prestígio, que é referência. A gente ouve as pessoas falando, ah, é o Masterchef da emissora tal, olha o Masterchef do outro lugar. É até engraçado, né? A gente mudou uma cultura. E eu acho que isso representa, não se respeita a nossa concorrência, mas efetivamente a comprovação de que a gente está fazendo um trabalho que tem uma seriedade, que tem a credibilidade, que tem principalmente um respeito com o nosso público, com quem consome o nosso programa. A gente tem a cada ano desafios. Eu faço o Master há 10 anos e é todo ano. Nós temos desafios que a gente nunca viveu. Eu tenho uma história pessoal que se mistura, né? Eu tive meus filhos no Masterchef. Essa semana passada saiu a matéria do Lorenzato na Veja e uma das fotos é eu e a Ana na segunda temporada. Eu com a Luísa amarrada no sling no meu corpo, porque o Patrício Dias chegou na primeira temporada e falou, olha, ferrou. A gente deu certo, a gente tem que fazer a segunda temporada na sequência. E eu estava grávida na primeira, tinha tido a minha filha exatamente no gap. Eu falei, bom, beleza, pato, eu aceito fazer o Master, mas agora eu sou um combo e eu vou ter que levar a minha filha comigo. E assim foi essa jornada maluca. Nós misturamos com uma família, foi lindo. É lindo. Eu tive muito apoio. Eu acho que essa relação é uma relação que reflete muito na entrega do nosso trabalho. Nós somos apaixonados pelo que a gente faz. A frase principal do que eu falei lá em Portugal, que causou impacto com os noregueses, os poloneses, os mexicanos, os ingleses, enfim, tinha muita gente de vários países. Foi basicamente eu falar sobre paixão. Eu acho que o resultado de dez temporadas está relacionado à paixão. Não só de quem consome, mas de quem faz. Obrigada. Obrigada. Bem, eu cheguei agora, e vou falar então como espectador, como eu sinto a importância do programa. Por exemplo, na minha infância e juventude, a gente não tinha acesso a esse universo gastronômico. A gente não alcançava nem por recurso nas famílias, nem por cultura também. A gente não chegava até aqui. E o programa democratizou esse entendimento, esses jargões, ingredientes, preparos, que eu só fui pessoalmente conhecer com vinte e tantos anos de idade, porque nunca eu tinha ouvido falar. Não vou contar uma história, não, porque senão vou chorar, e quando a Ana chora, eu choro também. Mas, bem, foi um... Conta, conta, conta. Bem, eu lembro, o primeiro restaurante que eu fui, eu vou falar mesmo, foi no Habib's. E eu lembro, foi a mãe de um amigo que me levou, e eu fiquei encantado, falei, nossa, mano, é aqui que a galera rica come, né? Eu achava que era altíssima gastronomia. E eu acho que é um grande restaurante dentro do que ele se propõe a fazer, mas eu entendia naquele momento que aquilo era alta gastronomia, que aquilo era, puta, era o máximo que se podia chegar, né? E hoje a gente tem na tela referências, você vê o Jacquin lembrando de histórias, da vivência dele na França e tal, você vive aquilo junto e isso abre um universo. Eu lembro quando eu peguei a primeira revista de gastronomia na vida, eu tinha 20 e tantos anos já, eu falei, caramba, meu, comida pode ter essa cara? E não dava para sentir o gosto nem o cheiro, mas eu imaginava o que era aquilo. Agora, imagina com a TV, com essa dinâmica, como isso faz gente que não tem acesso a esse mundo poder sonhar, sonhar e um dia cozinhar, cozinhar, sabe, nesse altíssimo nível. E se você olhar com atenção, quem está cozinhando nos melhores restaurantes do país são pessoas periféricas, gente que, meu, saiu ralando da pia, foi subindo e tal. Pô, mais gente podia sonhar esse sonho, né? Mas não só em cozinhar, mas também em chefiar uma cozinha. E por que não apresentar um programa de culinária, né? O maior reality show do Brasil, um dos mais bonitos, se não o mais bonito do mundo. Não é? Por que não? É nóis. Então, eu acho que tem esse papel, como o Rodrigo falou, assim, eu estava pensando nisso também, de que quando, enfim, quando eu vim para São Paulo com 17 anos, eu não conhecia muitas coisas de comida também. Eu nunca tinha provado tucupi na minha vida. algumas frutas, assim, jabuticaba. Eu nunca tinha provado jabuticaba. E a gente vai, enfim, daí cheguei em São Paulo e foi, né? Conheci um outro mundo, depois fui morar fora. Um outro mundo se abriu. E como essas camadas, né? De conhecimento que a gente vai adentrando, como é importante, assim, né? E eu acho que isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Eu estava falando até com a minha mãe, outro dia ela estava vendo o Masterchef, e ela falou, nossa, eu nunca comi isso, o que é isso? Eu falei, tá cacá, mãe. Porque ela nunca foi para o norte. E, nossa, é maravilhoso. Eu falei, isso é uma das maravilhas que a gente tem aqui. Então, eu acho muito importante isso. Eu, antes do Masterchef, antes de ter filho, na verdade, eu sempre fui muito da cozinha, né? Sempre fui muito de estar na cozinha, então, eu não via TV. Não acompanhava realities e não tinha ideia, assim, da importância, né? E depois que eu entrei no Masterchef e vou nos lugares, a gente é tão abordado, assim, e não é essa coisa de chegar, tipo, vou tirar foto contigo. As pessoas falam da importância do programa na vida delas, né? Putz, eu comecei a cozinhar vendo o Masterchef. Nossa, eu adoro, eu fico babando e eu testei fazer tal coisa, não sei o quê. E, assim, isso em shows, na rua, em shopping, pessoas que vão no restaurante. E eu acho muito legal, porque a comida, ela vem acompanhada de muitas coisas, né? Não é só a comida em si, né? Ela vem acompanhada de história, de cultura, né? De pessoas, enfim. Então, é isso, assim. E, para mim, na minha vida, mudou, assim, foi muito bom, porque, como eu disse, eu tive esse início da minha profissão muito na cozinha, dentro da cozinha. Eu achei que eu nunca ia sair disso. Chegou um momento que eu senti necessidade de mudar, de querer fazer uma coisa diferente, querer me ver num lugar diferente também. E veio o convite do Masterchef, foi logo depois da pandemia, ali no finalzinho. E foi bacana, assim, porque o Masterchef, eu junto várias coisas que eu já fui, já vivi na minha vida, né? Então, já fui modelo, já apresentei algumas coisas, cozinha, esse lugar de falar, da gente se expressar, da gente comunicar, o que a gente está provando, o que a gente sabe, o que eu tenho aqui, né? O que eu consigo tirar daqui para passar. Então, é, está nesse lugar do desafio, e é isso, e é friozinho na barriga, bom, né? Que a gente ainda sente, assim, então, está valendo, está valendo a vida, está valendo o trampo. É isso. Bom, já falei muitas vezes tudo isso, 10 anos atrás, estava na pior fase da minha vida profissional, mas é a pior fase que um cozinheiro pode ter na sua vida, e eu falei, só a TV pode salvar minha vida profissional, e a banda acreditou de mim, acreditou de meu português, que é muito bom, e já foi recusado em outro emissão, não, o Jacquin não fala português, é a banda, confie em mim, acreditou, eu comecei o Masterchef, e meu telefone começou a tocar de novo. Isso aqui é uma coisa que você não pode imaginar, como é muito bom. Eu consegui reabrir um restaurante, eu consegui pagar minha dívida, eu consegui tanta coisa com o Masterchef, que eu posso só agradecer. Não tem outra coisa tão boa que poderia acontecer na minha vida. Então, o Masterchef é tudo. Eu posso só falar obrigado. Obrigado a vocês que assistem, obrigado a família Bonda, é obrigado a vocês.